Hello, hello portadores, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Predacle Fane. Nessas últimas semanas em Miraculous foi uma semana bem conturbada, a gente teve vários spoilers, novidades e também algumas polêmicas envolvendo a série. E como são muitas novidades uma por cima da outra, eu vim fazer aqui um vídeo do quadro Plantão no Ar pra se atualizar com tudo isso. Então se você quer saber mais, se prepara e bora começar. Bom, pra começar de uma maneira mais calma, vamos falar do filme Ladybug Cat Noir Awakening, que a gente teve várias novidades ao longo das últimas semanas. Pra início de conversa, nos seus stories no Instagram, o Jeremy acabou postando uma imagem revelando que o filme já está com toda a sua edição finalizada. Nessa foto também temos a nova versão da logo desse filme, que pelo jeito passou ali por uma mudança, a primeira versão eu não achava tão legal, mas essa realmente eu gostei. Como a gente percebe na imagem, o filme acaba em 2 horas e 30 minutos, então muitos especulam que esse filme era muito maior do que a gente pensava. Mas acontece que essa track de edição, ela não começa em 0, seria 0, 1 e 2. Ela começa do 1 e vai até o 2, então seria em torno de 1 hora e meia de filme e não 2 horas e meia. Mas claro, isso são apenas especulações, até porque a gente só tem essa imagem e sem qualquer tipo de confirmação, mas pelo que a gente sabia lá de 2016, esse filme originalmente teria apenas 90 minutos. E com o filme já editado, o Jeremy também aproveitou pra divulgar um trechinho ali do filme também no seu Instagram. E com esse filme já pronto, a divulgação do filme também ao redor do mundo já começou, e um dos países que tá ali na frente é a Alemanha, que já divulgaram vários produtos, incluindo um pôster com a imagem da Magician, a vilã desse filme. A personagem aparece segurando cartas de baralho e todo o seu design é baseado nos snipes de cada uma das cartas, eu já falei disso em um vídeo específico. Ela já tinha sido revelada no Kinder Ovo da Alemanha há muito tempo atrás, inclusive esse Kinder Ovo acabou chegando aqui no Brasil, você já pode encontrar em várias lojas. Mas enfim, agora que a gente já falou do filme, vamos começar com as polêmicas desse vídeo. E a primeira delas é de um movimento que teve dentro do fandom chamado Zag Pay Up. Basicamente tudo isso começou com o Joey, que é o dublador americano do prefeito Bourjois, que resolveu expor a Zag, e disse que na quinta temporada ele teria que sair se não recebesse um aumento de salário, porque segundo ele, os dubladores não recebem um preço justo de trabalho. Além dele, a dubladora da Julieke e da Rose, também da versão americana, aproveitou para expor a situação e disse que também teria que abandonar o projeto pelo mesmo motivo. Só que diferente dele, ela acabou dando um pouco mais de detalhes em um vídeo para o seu TikTok, onde ela fala que as condições de contrato que eles têm com a Zag é muito diferente, e fora do padrão comparado a outros trabalhos que eles fazem como dubladores. De acordo com ela, Miraculous é uma série muito famosa e muito conhecida, e eles acabam recebendo muito pouco, comparado a projetos até menores que eles fazem. Dessa forma, com eles falando sobre tudo isso que estava acontecendo, os fãs acabaram apoiando os dubladores com o movimento Zag Pay Up, onde basicamente pedia para que a Zag tomasse alguma providência em relação a isso. E bom, isso fez com que o Jeremy, que não usa o Twitter desde 2017, acabasse se pronunciando, dizendo que ele não sabia da situação dos dubladores, mas que resolvia isso muito em breve. E depois disso, ele disse que já tinha resolvido a situação e que já tinha conversado com todo mundo, e agradeceu aos fãs por terem alertado ele. E depois disso, a dubladora da Rose se posicionou e falou que realmente o Jeremy foi falar com ela, e que agora eles estão revendo um reajuste de salário não só para ela, como para todos os dubladores da versão americana. E vale lembrar que todo esse movimento foi feito apenas para os dubladores dos Estados Unidos, os dubladores americanos da versão inglês, porque eles têm uma ligação direta com a Zag, já que eles fazem a voz original. Basicamente, o processo de animação da série se dá quando o projeto já está dublado, os dubladores lá dos Estados Unidos durmam com os storyboards, e a partir dele é que tem a animação final. Só para deixar claro que isso não envolve outros dubladores de outras versões, como aqui no Brasil, por exemplo, a Jéssica, o Fabrício e outros dubladores do Brasil, eles recebem direto ali do Gloob, da Beck Studios, e não tem nada a ver com a Zag. Mas se você acha que essa foi a única polêmica que aconteceu nessas semanas, você está muito enganado. Outra polêmica que teve muito recentemente foi sobre a Seng Animation, que é um dos estúdios que animam a série. Se você por acaso não conhece toda a polêmica sobre a animação de Miraculous, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando tudo sobre os estúdios de animação, quem quer animar cada episódio, e por que que alguns fãs não gostam da animação. Eu inclusive não gosto de alguns episódios mesmo. Mas em um contexto geral, tem uma empresa de animação chamada Seng Animation, que basicamente é responsável pela animação da primeira temporada, e a maioria dos episódios que tem uma boa qualidade de animação, são feitas por eles. E muitos fãs assim como eu, amam a animação da Seng Animation, eu acho que a Seng Animation é o melhor estúdio que anima Miraculous, e eu gostaria muito que eles tivessem mais no projeto, e justamente essa foi a polêmica que envolveu. Acabou que bem nessa época da treta com os dubladores, um CEO da Seng Animation fez uma nota pros fãs, dizendo que eles estavam mantendo um bom contato com a Zag nos últimos dias, e conversando sobre os futuros especiais, e projetos que eles iam ter com a Zag. E aproveitando ali a hashtag da ZagPayUp, que pedia pra causa dos dubladores, muitos fãs usaram também a hashtag pra falar da Seng Animation, e pedir pra que ela volte na quinta temporada. Até porque querendo ou não, como a própria dubladora da Rosie falou, a série é muito famosa, eles ganham muito dinheiro, e não pagam os dubladores adequadamente, e também não mantêm o melhor estúdio de animação da série. Assim, atendendo o desespero de todos os fãs, a empresa coreana confirmou que vai animar dois episódios na quinta temporada, sendo eles o episódio 20, chamado Revelação, e o episódio 27, chamado Ação. A gente não sabe se eles só vão animar esses dois episódios por agora, ou se mais pra frente eles vão fechar contrato com a Zag, e animar mais episódios, mas enfim, qualquer atualização eu trago pra vocês. Mas agora vamos falar de uma coisa que deu no que falar nos últimos dias também, que envolve o especial de Londres. No início desse mês de abril, o livro chamado Miraculous XXL Londres foi adicionado na Amazon, custando a bagatela de 8 euros. Acontece que esse livro, ele é oficial, e o seu lançamento tá programado pro dia 1º de junho desse ano. Basicamente esse livro contaria toda a história e o conceito do Miraculous Road Londres, assim como teve no especial de Xangai e de Nova York, que também receberam livros iguais a esses. Só que diferente desse, o Miraculous Road Xangai e o Miraculous Nova York em livro, saíram só depois do lançamento oficial do telefilme, e acontece que o Miraculous Londres ainda nem tem data pra ser lançado. Então como que o livro vai lançar dia 1º de junho? Alguns pessoas acreditam que realmente o Miraculous Londres ainda lança esse ano, eu acho muito difícil, levando em consideração que o Miraculous Road Brasil também sairia esse ano. Eu particularmente acredito que essa data vai ser alterada, assim como eles fizeram com o livro do filme que vai pro cinema, porque não faria sentido esse livro ser lançado agora, sendo que o Miraculous Road Londres nem tá próximo de ser lançado. Mas enfim, eu vou lançar o vídeo dessa semana contando mais sobre o Miraculous Londres, então pra não perder, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Mas enfim, você sabia de todas as novidades, essas polêmicas que envolveram a série? Bom, me conta aí nos comentários o que você achou, e se você já sabia delas, que eu vou estar lendo todos eles. Mas enfim gente, depois de muito tempo, eu finalmente trouxe mais um vídeo aqui atualizando vocês com as novidades e spoilers, a gente tá num período de ato, então é um pouco mais difícil ter novidade, mas enfim, sempre que puder eu vou estar aqui pra vocês atualizando tudo certinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou deixa o seu like, eu espero vocês em breve, até mais e tchau! E aí